Salve Androiders, Fredramido na área, continuando nossa série tá já logo em seguida, a gente nem parou, nem respirou aqui Já estamos dando sequência, eu reparei a roupinha aqui Vou deixar o que eu catei de loot aqui na base E bora voltar lá porque tem mais duas que eu quero atacar ainda Vambora procurar mais daquelas outras duas bases Era sentido obelisco verde aqui Essa aqui já caiu Aquela outra casinha ali deve ser uma casinha de doma Pode ter alguma coisa chocando lá, algum bicho chocando Mas eu não vou gastar uma rocket lá não Se sobrar rocket dos outros ataques eu volto aí, tá? Uma das bases é essa daqui galera, bora ver como é que tá De longe já dá pra ver que tem torreta lá dentro Várias portas O gerador tá protegido Não tem torreta do outro lado Não tem torreta aqui ó, desse lado, por enquanto O gerador tá do lado esquerdo ali e... Bom, não tem torreta lá dentro Ué, não tem torreta do outro lado... Ué, não tem torreta do outro lado... Ué, não tem torreta atrás da base? Não tem torreta atrás da base, mano... Bem ali... É só quebrar o muro e quebrar a parede Não sei se com os Reis Rockets vai dar, hein? Sinceramente, não faço a mesma ideia Não sei mesmo se os Reis Rockets vão dar conta Esse muro aqui são duas Rockets pra quebrar, se não me engano 20k de vida É uma só É GG, então Vamos estourar aqui Deu quase 3k de dano Ai, caraca, o outro muro Putz, estourou o outro muro Miséria Não era pra ter estourado o outro muro, mano Agora eu vou ter que destruir aquelas torretas lá Que merda Bom, na verdade eu não preciso, né? Preciso sim Não vai ter jeito, mano Acho que pular não é uma boa ideia Vamos ver como é que tá a minha Fleck Tá boa ainda Acho que a gente consegue, hein? Vamos tentar dar a volta Espera aí Quebrou a porcaria do outro muro, mano Quebrou a porcaria do outro muro Vamos embora então Beleza desligou aqui, mas a minha fleca quebrou, quebrou meus pés, tô com o pé de sapo e tenho uma bala só Eu acho que com um tiro eu não vou conseguir quebrar lá, hein? Vai faltar mais um pouquinho Até a Krakuda Vai faltar uma bala, mano Putz cara, lembra aquela bala que faltou? Lembra aquela bala que faltou lá no outro episódio? Aquela única balinha? Calma, é ela, mano Vamos lá fazer rapidão A Rocket só pode dar mais um tiro, mano! Nossa, que louco! Aqui assim, é tudo no limite do limite, você vê que não tem nada sobrando, cara É tudo no limite aqui, as paradas Bom, o carinha não tá online, parece que ele nem entrou ainda, porque as agentes da água estão tudo no mesmo lugar Então, essa bala aqui é pra resolver, mano Vamos chegar lá pertinho pra ver 2K Essa bala aqui é pra resolver Boa! Olha, que miserável, mano! Tem mais uma porta ali Opa! Tem algumas coisinhas Nada muito bom, mas tem Opa, opa! Olha, 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 olha Cementinho Ih, tô pesado, mano Putz, velho Diminuiu um pouco o peso já Dropa o cristal, vai Aí, boa O que que tem aqui dentro, hein? Acho que nada Bom, posso voltar pra catar o metal dessas forjas aí Ali dentro tem um gerador, cara Pra desligar as outras torretas E eu catar o metal dessas forjas que tão queimando aí Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá na base, vou fazer pé de cabra Fazer três já dá Dois, na verdade, já dá Tá, eu preciso pegar uma botinha Que a minha quebrou Essa aqui tá boa E a minha luva E a minha luva tá quebrando também Deixa eu ver se tem alguma outra aqui Não tem não, vou ter que reparar pelo menos a luva Fazer o pé de cabra Mil milhão de anos depois Enquanto o Otávio constrói a base, né? Dá uma equipada ali Pelo menos pra gente poder tentar dormir um dia Eu tô atacando aqueles caras lá A ideia aqui em cima é colocar pelo menos Pelo menos umas três torres de torreta Pra deixar as argentaves aqui Eu quero tentar colocar elas no mar, dentro da água Dentro da água, não No mar, dentro do barco Hoje eu tô doidão Dentro do barco, galera Fazer quatro barcos torre E deixar elas lá dentro Só que isso vai demandar tempo Recurso pra fazer tudo isso Polímero pra fazer as torretas Então vai mais tempo, né? Não sei se vai dar tempo Pra gente fazer tudo nesse episódio Ou tudo hoje Eu espero que dê, tá? Espero que dê Mas é aquilo lá Eu tô jogando já quase três horas direto Sem parar Então, pra jogar PVP Ainda mais A gente que tá fazendo a base Você tem que ter bastante tempo Vamos tentar finalizar a base do carinha aqui Antes que ele acorde também, né? Ele entra Aparentemente ele não entrou Os bichos estão todos no mesmo lugar Aqui o segundo andar Eu nem reparei, mano Hoje eu vou pegar Cadê o corpo dele, mano? Foi rara pra caramba, hein? Nossa! Olha aqui! Duas espadas ascendentes, cara! Você é louco, mano! Que lindo! Nossa, o tanto de narcótico! Caraca, o que esse maluco fazia com o tatu de narcótico, mano? É um monte de tintinha que a galera fez? Não é PVE aqui não, filhão! Só falta ter mais narcótico. Não, mas deixa... Pedra! Eu tô catando todos os recursos porque... Lá na caverna, a gente basicamente não tem como farmar nada disso, né? Então a gente vai ter que ir levando. O que tiver aqui, eu vou levar. Agora, cadê o corpo dele, mano? Vamos quebrar essa parede aqui, essa porta aqui. Tá só esperto! Ficar de olho aqui. Aí que vem algum player engraçadinho. Atrapalhar nosso raid. Lembrando que no PVP Duo, galera, você não pode atrapalhar o raid de outra pessoa, tá? Porque é somente de dupla. Por quê? Porque senão vai ter como se você tivesse pedido pra algum amigo defender a sua base. Então é você defende a sua base e o teu amigo defende a base dele. Olha só, essa porta aqui era bait, né? Então tem mais uma porta pra ir pro gerador. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Daqui a pouco eu vou estar sem espaço, de tanta coisa que eu catei, mano. Vamos ver se tem metal nessas fojas aqui, mas acho que não, hein? Acho que não, porque o carinha, ele tava online. Tá então, tá vendo? Mas é que essa aqui era pra fazer gasolina. O carinha tava online? Ele deve ter pego. Quero saber, cadê o corpo dele, mano? O corpo dele tá meio bugado aqui, achei, ó. Você que eu quero. Nextinho. Ah, ele é o nextinho que tava falando aí no chat. O que tem de bom aqui, meu filho? Nada, tudo primitivo. Pô, de bom, de bom, tava as espadinhas, hein? Matar flecha, paraquedas, comida, luneta. Já era. Caraca, que escuridão, velho. Tô enxergando nada. O maluco não morre. Olha aí, imortal. Caraca, o maluco é imortal, mano. Putz, cadê minha mesa, velho? Aí, o maluco não morre, cara. Olha só. Tá de hack, tá de cheat. Esse tá de cheat, mas o maluco morre. Olha. Caraca, eu não consigo catar o corpo dele, ó. Bugou, bugou. Tá, eu quero matar essa chatinha aqui para catar o polímero. Ah, só tinha quatro. O que mais tem aqui de bom? Viome, a tigre, rex. Opa, opa. Mary. Eu vejo essa Mary falar no chat aí. Agora achei você, Mary. Paraquedas. Careta, cadê sua roupinha? Roupinha normal também. Vou nem levar, tá, galera? Vou deixar aí. Ela não vou nem matar. Deixa aí, vai. As torredras ainda estão de pé. Dá para eles construírem, dá para eles reconstruírem aí de boa. Vamos só acabar de ver se tem algum metal aqui. GG, mano. Mais um raid com sucesso aí. Para contar. E mais essa aqui, ó. Essa aqui a gente ainda não veio não, hein. Está do lado do obelisco verde. Falta só mais essa aqui. Para a gente fechar, completar o raid das bases que nós tínhamos visto. Eu vou lá no barco catar o restante daqueles itens que ficou no fabricador. E aí é o seguinte. Eu quero deixar aquele barquinho lá como bait, como isca, mais ou menos no meio do pântano ali. Para algum player ver e falar que raidou a minha base, entendeu? Quero fazer isso, mano. Não vou conseguir levar tudo. Está muito pesado. Principalmente por causa da madeira do cristal. Daqui a pouco eu volto. Vamos reparar a nossa rocket. E dá para a gente fazer mais C4, hein. Mais bala de rocket. Nossa, escondendo tudo, ó. Mais 6. Coisa linda. Dá para fazer mais, hein. Está faltando pólvora. Metal. Estou faltando metal também para fazer mais. Coisa que para agora a gente não precisa tanto. Só mais duas já dá para atacar aquela base lá. Mas já que está aqui, vamos fazer, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. GG, bora lá fazer nosso último ataque e desligar, né? Deslogar e ver se nossa base vai ficar de pé. O problema serão as argentáveis. Eu vou ver se o Otávio consegue entrar para fazer o barco e colocar elas dentro. Não sei se ele vai conseguir, então, em todo caso, eu já vou catar as duas, jogar ela lá em cima, jogar ela lá para cima. O Ankyla eu vou tentar levar ele lá para baixo. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso também. Dá para ver que tem uma torreta em cima da base só. Tribo Malu Lima. Não tem mais nenhuma torreta, cara, em nenhum lugar. Nem planta X. Nem planta X, nem nada. Tem uma tapejara, hein? Tem uma teresina lá dentro. Tem planta X, sim. Aqui de longe elas não renderizam. Mas tem planta X em cima da base. Acho que embaixo não tem não, hein? Eu vou dar dano para ver se vai... Se os bichos vão atacar. Bora ver. Vamos ver. Aparentemente não. Não, o piteiro atacou. O piteiro está doidão. Posso subir a passivo, tá? Nada de bom aqui. Só o paraquedas. Tentar achar o gerador. Já quebrar o gerador. Aí você fala assim... Pô, Pedro. Você está raidando iniciante. Galera, já falei que não tem essa de... Raidar iniciante, mano. Não tem essa, velho. São players, mano. Pegar o nome dos players aqui, ó. Skin Scripted. Vamos ficar de olho nisso. Porque eu não vou... Eu não vou nem matar eles, tá? Não vou nem matar eles. Vou deixar eles... Eles aí. Mas é só ficar esperto se eles entrar. Fora, piteiro. Opa, aí, ó. Cementinho. Até BP de torreta, cara. Aí, estou pesado. Ó. A base é muito bonita, viu? Decoração muito linda. Olha só. Tem lareira. Decoração linda. Adorei. Mas para PVP, não serve. Pelo menos não agora, né? Tem que... Se você quiser fazer isso aqui... Decorar a sua base... Você tem que, no mínimo, ter uma base cheia de torreta e tal. Ó, a tapejada está doidona. A Terevina também. Eu quero saber que level que é essa tapejada. Esses bichos são muito perigosos, cara. Muita flecha. Nossa, a flecha é demais, cara. Dá giro. Vou levar as frutinhas... Para a gente colocar lá na cervejaria, fechou? Boca nem tem que farmar. Vou levar um desse aqui. O que mais tem aqui? Mais nada. Vai na smith. Putz, minha jantarvice está ali, cara. Pimento. Nossa, tem 5k de pedra aqui. Minha jantarvice está ali, mano. Level 34. Vai ter que morrer para me deixar em paz. A Terezina até está meio doidona, mas não vai conseguir me atingir. Eu quero esse 5k de pedra aqui. O problema é eu catar isso tudo. Vou conseguir carregar. Bom, a gente vai ter que voltar aqui depois. Tem um segundo andar. Só que para subir... Deixa eu ver. Tem portinha? Tem uma portinha para subir no segundo andar. Olha, a Terezina vai entrar. Caraca, quase entrou. Mano, os piteiros estão muito doidos, velho. Sai fora, mano. Será que os piteiros aguentam me acompanhar? 250 de speed essa jantarvice. Vai. Eita, os piteiros acompanham, velho. Eita, os piteiros acompanham. Me larga, velho. Olha, eu não quero matar, mas não estão me deixando a escolha. Tem que matar, mano. Eu não queria matar. Vocês estão de prova, hein? Ah, vocês estão de prova, hein? O outro sumiu. O outro piteiro desapareceu. Tem mais uma base aqui ainda. Ah, o Valsir, mano. O Valsir está aqui, velho. Não, o Valsir nem dá para raidar, mano. Valsir nem dá para raidar, porque... Já raidei ele muitas vezes já. Deixa ele aí. Deixa ele brincar de PVP um pouquinho. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma cama. E uma fundação, uma fundação de madeira aqui. Não é de madeira mesmo? Porque a de pedra eu estou sem pedra. Bora colocar uma caminha aqui no meio do pântano. Boa. Para quê? Para dar requete nas argentáveis depois que a gente sair. O ideal era ser de pedra, tá? Mas vamos sem, então... Vamos lá guardar e tentar voltar lá e catar aquelas pedras lá. Colocar de pedra, mano. Ajuda para caramba. Colocar de pedra, mano. Olha, catamos um bomb de 15x. Eu nem vi, cara. Lindo, hein? 10 pós de amber. Nem tinha visto também. Planta X. Vou guardar essas sementes. Pode ser que a gente use, tá? Tá. Beleza. Eu vou levar a palha lá para a cervejaria. Eu tenho... 15 minutos para voltar lá, cara. Senão eu vou perder o... Apesar que eu nem preciso levar, sabe por quê, galera? Nem cabe lá, mano. Travou. É boa. Vamos voltar lá Catar aquelas pedras Já era Bom, tem o segundo andar Vou tentar subir no segundo andar Para ver, tá? Preciso fazer gancho Metal e cimento Flash Cinco ganchos É para dar Vamos embora antes que aquela pedra lá suma Eu não vou aguentar carregar esses 3k de pedra Ah, consegui Caraca, achei que eu não ia conseguir De verdade Caraca, 5k de pedra Vamos ver se cabe na Argentavis Aqui não Parece que o peso cai pela metade Deixa eu ver O peso da pedra cai pela metade dentro da Argentavis Coisa assim, eu não sabia disso Eu vou deixar na tela aí essa informação Eu realmente não sabia Eu realmente não sabia Vamos ver se tem metal aqui Não tem metal, mas tem couro Vamos levar tudo Vamos levar tudo Nada aqui Vamos ver se está aqui Beleza Beleza, vamos tentar entrar no andar de cima Eu não quero matar esses bichos dela Mas os bichos não param de vir para cima de mim Vai ficar difícil Vamos Malu Olha lá Calma Malu Vou te pôr aqui perto da fogueira Pra você ficar aquecida E olha Coisa linda Começou um cara legal Vamos tentar ver o que tem no andar de cima Talvez seja desperdício de Rocket, mas Apesar que eu possa entrar por aqui Quer ver? Eu vi uma abertura aqui Lá Eles não tinham terminado de fazer aqui ainda É da hora Segundo andar aí Bem grandão Bonito Bonito galera Bem legalzinho Aqui Opa Aqui é o segundo andar Ali era o terceiro andar Opa aí ó Ah Ah Tem nada Nada também Nada também Nada também Que pena Bom Bom Nem vou quebrar essa geladeira Vai Ó Dá pra sair por aqui He he Beleza Vambora Valeu Muito obrigado Desculpa aí Esse Tribo da Malu Mas é pro seu próprio bem Estou ensinando vocês como é que joga o PVP Olha como eu sou um cara legal Galera Vou encerrar esse episódio por aqui Deixa aquele like se você tiver curtido a série É só pra deixar claro pra quem não entendeu ainda Essa série não é em tempo real Eu já gravei ela muito tempo atrás tá Muito tempo atrás Justamente pra não revelar quem sou eu Então eu só soltei a série Talvez um mês depois Daqui Bom eu não vou saber exatamente o dia Porque eu não sei quando é que eu vou lançar Mas É só pra você entender que Agora no tempo real Que você tá vendo esse vídeo Hoje é dia 17 do 2 Não sei que dia você tá vendo Mas é só pra você ter uma ideia de E Da data de lançamento desse vídeo Olha a data de lançamento desse Desse vídeo e compara com a data de gravação tá Só pra você entender que São é O tempo aí tá bem longe Bem diferente tá Bem longe um do outro Bom é isso aí Vou guardar a minha Argentavis E Depois eu falo pro Otávio guardar a dele Vou deixar a minha voando aqui no mar Espero que ela fique segura né Difícil saber mas Esperamos que sim Deixar bem na borda O que eu queria fazer mesmo era um barquinho e colocar ela dentro mas Vou ter como fazer isso agora Ela vem aqui na Bem no limite ó No limite do No limite do jogo Olha só Vamos catar as pedras Posso subir a neutra pra ela tá Depois que eu descer Boa Bora Cadê eu? Ali ó Ali ó Caindo Já queda hein Eita coisa linda Pézinho de sapo Bora Valeu galera Valeu galera Deixa aquele like Espero que no próximo episódio a base esteja de pé Porque se não tiver a gente tá ferrado Todo o loot tá aqui Então no barquinho Nós sobrevivemos por semanas Acho que deve ter Deve tá beirando aí duas ou três semanas E agora nós montamos a base Vamos tentar sobreviver Né pelo menos um dia Então agora são dezoito Quase dezenove horas Não vou jogar mais hoje Provavelmente só amanhã de manhã Vamos ver se vai durar pelo menos até amanhã de manhã A base de pé Fechou? Se inscreve no canal Considera apoiar meu trabalho Claro Clicando aí embaixo em seja membro Você se tornando um membro do canal Você me ajuda a manter meu trabalho aqui Como youtuber Provavelmente Eu já esteja fazendo outra série tá? Em cima dessa aqui Então você acompanha aí no canal Fechou? Lembrando que patrocinadores já ganham level Tem acesso a grupos exclusivos E muito mais dos meus servidores de ArcMobile Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Fiquem todos com Deus Fui! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri